E no RK Responde de hoje a pergunta é qual o melhor computador para utilizar no meu PDV? Gente, não existe um melhor computador ideal 100% aí para utilizar no PDV. Isso vai depender muito do software de PDV que você vai estar utilizando. Então, dependendo do software, provavelmente eles já vão te dar algumas especificações técnicas das configurações necessárias para que seja compatível com esse software, para que ele tenha um desempenho legal. Mas hoje falando de PDV especificamente, quando essa máquina é utilizada única, exclusivamente com esse fim, normalmente uma configuração como um dual-core, 4GB de memória, um HD de 120, sendo SSD que é bacana também, que é mais rápido, ou 240, já é o suficiente. Sempre lembrando que é bom fazer essa verificação com o software do seu PDV, mas essa configuração é mais ou menos padrão para esse tipo de máquina. Ou um i3 também, com 4GB de memória, SSD, se você quiser ter um computador ali um pouco mais rápido, também um pouco mais parrudo para esse tipo de operação. Especificamente falando de automação comercial, a gente tem alguns modelinhos aí no mercado de CPUs específicas para PDV, que são CPUs compactas, como por exemplo a Nano, da Eugin, que é uma CPU que a gente vende bastante aqui na RK. E aí ela é bem compacta, então vai ocupar pouco espaço no seu PDV, é uma CPU de fácil manutenção. E uma informação também que é bem legal que ela tem, um recurso que ela tem bem interessante, é uma fonte externa, então essa CPU acaba não esquentando tanto, acaba economizando, ela acaba não utilizando muita energia para poder operar. E a gente está falando de máquinas aí que vão ficar bastante tempo ligadas, então esse é um ponto para pensar, porque no final do mês a continha de luz vem mais cara por conta disso. E essas CPUs, como elas são mais compactas e têm essa fonte externa, elas acabam economizando energia. Então elas já são muito voltadas para esse tipo de operação, com várias portas USB, porta serial, porta Ethernet, para poder fazer a comunicação com todos os periféricos necessários. Esse também é um outro ponto importante para verificar, porque você vai precisar conectar impressora, leitor, SAT, se for o caso, gaveta, enfim. Vários dispositivos nessa máquina, então ela também precisa ter uma quantidade legal aí, de portas USB, porta serial, se você for conectar balança ou algum outro dispositivo que utilize esse tipo de porta, analisar tudo isso aí.